Olá, bom dia! Hoje estou no Parque da Cidade, vim para um ambiente diferente e quero vos explicar uma coisa que, como sempre, entendo que seja extremamente importante para vocês, para o desenvolvimento de capacidades em vocês de conhecerem-se melhor, de ousarem ir atrás da vossa vida, que é o mais importante é viver a nossa vida. Este som que vocês estão a ouvir é o Riacho, a passar aqui, com os passarinhos, é ótimo, também é muito bom, sobretudo num dia de muito calor como está hoje. Então eu quero-vos dizer uma coisa, vocês, tu, eu gosto de dirigir-me a ti, tu, quer queiras, quer não, tens a vida que queres, tens a vida que mereces. E porquê? Tens a vida que queres e tens a vida que mereces, na medida e na dimensão do respeito e do amor que tens por ti. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu não te respeitas, se tu não tens amor por ti, se tu não cuidas de ti, tu tens a vida que mereces. Ou seja, se tu a partir de um momento mudas de atitude e começas a cuidar de ti, começas a respeitar-te, a viver na tua verdade, tu vais ter também a vida que mereces. Mas seguramente será uma vida diferente, será uma vida em que tu te sentirás muito mais leve, em que tu te sentirás muito mais tu próprio. Por isso, tu tens a vida que queres, tu tens a vida que mereces, na medida e na dimensão do amor e do respeito que tens por ti. Queres que a tua vida mude, não gostas que a tua vida esteja como está agora, respeita-te mais, ama-te mais. Eu sempre defendi e defendo que a base da vida é o respeito. Muita gente diz que é o amor, mas onde houver amor e não houver respeito, não há amor. Então, se a base da vida é o respeito, se tu queres uma vida diferente, uma vida melhor, começa a respeitar-te. E como é que tu te respeitas? Respeitas-te, perdão, nas escolhas que tu fazes, em que qualquer escolha que tu faças, tu não te colocas numa situação de desconforto, de humilhação ou de desrespeito. Tu só tens que pensar calmamente em ti e tirar essa ilação de dentro de ti, naqueles segundos em que estás parado e diz assim, eu não vou permitir que ninguém me desrespeita ou me faça sofrer. Eu não vou permitir. Então eu vou-me respeitar. E quando eu me respeito, a vida que eu quero, a vida que eu mereço, que estou a viver, torna-se muito mais agradável. Pensa bem sobre isto. Porque, de facto, sabes, mais de 90% das pessoas sofre por não escolher aquilo que tem a ver com ele. Por não se respeitar. A minha vida, que não é melhor que a tua nem pior, é a vida que eu mereço, mudou imenso a partir do momento em que eu me comecei a respeitar. A respeitar nas escolhas que eu fazia. A escolher aquilo que tinha a ver comigo, que tem a ver comigo. Aquilo que, de facto, me traz uma vida mais leve. Por isso, não te esqueças do que eu estou a dizer. É ainda que te irrite. A vida que tu tens hoje é a vida que tu queres, é a vida que tu mereces. Em função da medida, da dimensão, do amor e do respeito que tu te dás a ti próprio. Pensa muito bem sobre isso. Um grande abraço. Vou dar mais uma volta.